Hoje no Por Dentro da Game Tech Zone Xbox Mil Grau Temperamental 3DS Sem Som PS4 Morto Concerto do Hyper Drive da Millennium Falcon Tô aqui com o Vini E aí Vini E esse One S aí? É, tá com o clássico defeito no HD Tá com o HD dele aí, né? Tá com o HD dele aqui Tô escaneando no computador e tá com erro nos... Em três setores, ó Esses três setores estão danificados Setor de verificação do... Do disco, né? Qual que é a solução pra isso aí? Troca Troca do HD? É, porque o próprio aparelho Ele precisa de uma verificação rápida das informações Ó, até achou um bad block ali Ele precisa de uma verificação rápida dos dados E quando tem um desses setores danificados O HD já não funciona mais Legal Então a solução é troca mesmo É troca Ainda mais que agora achou outro bad block Então o HD tá ruim mesmo E parece que vai pro terceiro, ó Três bad... quatro Acho que vai dar mais um aqui É... É... Tem vários bad blocks Vamos ver Enfim... Tem que trocar Bom, vamos ver depois da troca Então como é que vai ficar Terminar a verificação Beleza? Beleza? E aí, Cris? Beleza? Preciso E esse Play 4 aí? Chegou como aqui? Liga e desliga Depois que a quantidade de ponte Ele voltou a ligar Mas ele não apresentou a imagem Isso aí? Fez uma edição da placa Tinha um dos resistores danificados A gente fez a troca E agora a gente vai... Então além da fonte danificada Teve que verificar a fusível na placa também? Isso aí vai virar A gente fez a troca Deixa eu aumentar e fazer isso aí Aí, beleza, ó Cliente acompanhando aqui Vou mostrar um detalhe aqui, ó Do Play 4 Play 4 que é seu FET, né? Bom, final feliz aqui, ó Troca de resistor na placa Troca da fonte de alimentação Tá aí o Play 4 100% Fica show do serviço aí Muito bom Bom? Demorou muito Rápido Deixa aí pra pegar depois Não, não precisa Desculpa aí na hora Volta pra buscar Deixa um videogame preto Tem um branco te esperando É É isso aí Beleza, valeu, Cris Valeu E aí, Rafael E esse DS aí Primeiro modelo 3DS, né? É o 3DSX aí 3DS comum Tá Com que defeito que ele chegou aqui? Ele chegou com um trinco aqui no falante No falante do falante Aqui Eu não sei se vai pegar aí Mas tá bem com um trinco pequenininho aqui também É Dá pra ver uma dobrinha Não sei se a câmera vai pegar Mas tem um trinco ali Quebrou algumas vias do cabo flat Vai ter que trocar o cabo flat Como é que quebra isso aí, Rafael? Tem a ver com a dobradiça também? Sim Tanto raspar a dobradiça Entendi E tanto abrir e fechar, né? Tipo abrir e fechar É, todos os DS tem cabo flat que passa pelas dobradiças Ficando bem aqui embaixo Ficando bem aqui embaixo Aí tem que cuidar isso e problema ainda Aí estamos aqui Cliente acompanhando o conceito Que vai ser feito agora Então é só trocar o alto-falante E já volta o som, né, Rafael? Era só o som? Estava com problema ou estava interferindo em outra coisa? Não, quando o flote do falante Rompe É, o aparelho não ri Deixa ligar Ah, entendi Entendi Bom, então vamos ver como é que ele vai ficar daqui a pouco Depois que estiver fechado já Ó, estamos aqui com o Yuri Esse técnico veterano aqui da Game Tech Zone O que você está consertando aí, Yuri? Eu estou consertando o Hyper Drive da Millennium Falcon Ah, é? Então por isso que está bem velho isso aí, né? É Quem foi que mandou a Millennium Falcon para consertar aqui? Ah, foi o Han Solo O Han Solo que mandou? Mas ele não morreu? Antes dele morrer Ah, e essas ferramentas de precisão que você está usando aí? Tudo de última geração, né? Tem alguma coisa para você explicar para o pessoal aí Que está acompanhando o canal Do que você vai fazer para consertar E essa peça aí Bom, é isso, né? Depois é só a gente mostrar a Millennium Falcon consertada, né Yuri? Dá um tchau para o pessoal aí que está acompanhando Bom, esse Xbox One S aqui, a gente descobriu que ele é temperamental, é isso, Vini? É, só vai com o HD que ele quer Tá, então a gente, o cliente trouxe aqui o console com HD original de 1TB de fábrica O HD com vários batch blocks que a gente mostrou A gente colocou um HD de 1TB novo Só que ele não aceitou E a gente foi obrigado a colocar um de 500GB no console Agora, qual que é a explicação, hein, Vini? Para o Xbox não aceitar qualquer HD, só aceita o que ele quer? A explicação é o sistema da Microsoft Que ainda tem essa deficiência Que só aceita o HD de 500 Para instalar depois que uma vez Precisou ser trocado Só o HD de 500 fica bom no Xbox A Microsoft também não se manifesta a respeito disso? Não lança alguma atualização eficiente aí? Que consegue resolver isso? Ainda nada, nenhuma ferramenta de De criar algum HD, algum software que faça funcionar Nada do tipo Mas esse de 500GB foi, né? É, esse de 500 vai Bom, o cliente infelizmente vai ter que se contentar agora Com o downgrade no console dele, né? Eu conversei com o cliente agora há pouco A maioria dos jogos dele, ele tem tudo consumido por mídia digital E agora ele vai ter que escolher os jogos que ele vai manter no HD E ficar fazendo rodízio por enquanto É, a solução é usar um HD externo, né? É, pois é Um HD externo Mas... Bom, então é isso Esse é o Xbox 1000 grau de hoje Valeu, Vinho Valeu Bom, agora tem um ajudante aqui Falta muito para consertar isso aí, Yuri? Não, o Hyperdrive da Millennium Falcon está ficando quase pronto Tá, depois a gente vai mostrar como é que ficou, então É Ó, estamos aqui com o 3DS que deu um baita trabalho para poder trocar O que ele trocou além do flat do alto-falante, hein? Ele trocou o flat do falante porque ele não estava ligando E trocou o botão L que não estava funcionando Agora está Entendi Se quiser mostrar o que ele está botando É muito fácil É, foi só isso Beleza Aí está concluído, mais um DS funcionando É isso aí Valeu, Rafa Valeu, anões E aí, Antônio Beleza? Beleza Vamos aqui com o cliente que trouxe o Sega Saturno que não estava lendo direito os jogos É isso? Isso E o que foi feito aí para poder resolver aí? A gente realizou um ajuste do foco da unidade ótica, né? Legal Que estava com dificuldade para reconhecer os discos E agora voltou a ganhar um monte E a opinião do cliente agora? Como é que ficou isso aí? Ficou 100% Sensacional Loja recupidadíssima, hein? Aí, ó Propaganda de graça aí, ó Vai ganhar um desconto Na hora de pagar Aí sim Olha lá, hein? Legal, meu Tranquilo Aqui, ó Saturno lindão Jogo na tela lá Elevator Action É isso aí, ó Clássica Valeu Acói Exato Esqueci Honorável senhor Yuri Esse conserto vai demorar mais quanto tempo ainda, hein? A nave precisa levantar voo Duas horas, ué Duas? Deixa eu ver O que que você já Essas aqui são as peças que você trocou? Sim, sim Essas aqui Estão meio quebradas Por causa que quando você Levar elas Dá para ver Que a escrita aqui Está errada Ah, entendi É isso aí, pessoal Mais um dia que se encerra aqui na Game Tech Zone Hoje pegou fogo aqui Teve cliente saindo pelo ladrão Porque é sábado Sábado é o dia mais movimentado aqui Então Para vocês ajudarem a gente Continuar fazendo um trabalho legal Deixa o seu comentário Se gostou, curte Compartilha com o pessoal que você conhece E curte game também E vai acompanhando o nosso canal Falou FicaSpit Tchau E a Gente E a Gente